Uh, salve, salve, salve Em dez alas incandescentes Do amor do meu ser Do amor do meu ser Miguel chegou E trouxe sua mão E protegi E estabeleci A paz do mundo A luz do mundo Desclareci E acender Miguel chegou E trouxe sua mão E protegi E estabeleci A paz do mundo A luz do mundo Desclareci E acender E a larga geometria Do senso superior Vantagem Vezinho Vazinho De terra Água De muita emoção Inferta Lá de incandescentes Do amor do meu ser O amor do meu ser O amor do meu ser O amor do meu ser Gabriel Gabriel Faz a verdade Aparecer Com compaixão Purificar Já somos Do amor do meu ser O amor do meu ser O amor do meu ser Ads Do amor do meu ser Eu sou velhinho, uma taxa de vento Mas sim de terra, da sua chintura e emoção Inferta a marinha mercente, sou amor do meu ser Sou amor do meu ser Sou amor do meu ser